E pouco papo e muita música, aquele bloco nosso que é pipoca Por isso que é, rapaz, fiquei sabendo que só vai deixar cheio de adestrador Rapaz, pega sua visão, viaja, viaja, vem, vem Eu sou, eu sou o adestrador, adestrador de tchaca Eu sou o adestrador, adestrador de tchaca Eu sou, eu sou o adestrador, adestrador de tchaca Eu mando em sua tchaca Eu sou o adestrador, adestrador de tchaca Eu mando nessa tchaca, vai, se a tchaca quer falar Ela tô falando, tem que me obedecer De rau, vai deixar Eu sou o adestrador? Eu sou? Eu sou o adestrador? Eu sou o adestrador de tchaca Só chega que eu mexer, ela mexe demais, tem que me obedecer Só chega que eu vim pra trás, só chega que eu vim pra trás Só chega que eu vim pra trás, vai, vai, vai Aquele rato acelerado, só chega que eu vim pra trás Só chega que eu vim pra trás, só chega que eu vim pra trás E ela já tem até nome, vem, só chega que eu já tem nome Se chama ISP, tem que me obedecer, só chega que eu vim pra mim Só chega que eu vim pra trás Portal, pagoda, ponto médio, sucesso Só chega que eu vim pra trás, só chega que eu vim pra trás Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de Tiago Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de Tiago Eu sou adestrador, adestrador, adestrador de Tiago Eu sou adestrador, adestrador de Tiago Eu sou adestrador, adestrador, adestrador de Tiago Eu sou adestrador, adestrador, adestrador de Tiago Só chega que eu vim pra trás, só chega que eu vim pra trás Vai, 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 vai Aquele rádio acelerado Vai, 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 vai Só chega que eu vim pra trás, só chega que eu vim pra trás Só chega que eu vim pra trás, só chega que eu vim pra trás E a gente tem que me obedecer, só chega que eu vim pra trás Vai, 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 vai Porque a cunha Vai, 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 vai Maestro Sudáfrica